Esse é o Bahia das ESS, o Bahia das ESS, o Bahia das Rua É o DJ Gomes, original da... O Brás tá mandando no pique de academia, o DJ que tá mandando no pique de academia Vai pra todas as princesas, vai pra todas as cretinas, vai, 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 vai Dá uma cidadinha, agachamento na friga, vai, dá uma cidadinha, agachamento na friga, vai, dá uma cidadinha É isso que elas gostam, só que esse mesmo, agachamento na friga, vai, dá uma cidadinha, agachamento na friga, vai, dá uma cidadinha, agachamento na friga, vai, dá uma cidadinha, agachamento na friga, porra Aqui no baile da Marconde as piranha joga na cara, no baile do 12 as piranha joga na cara Eu nem preciso pedir que elas me mostram que é safada Ela vai dar uma cidadinha, agachamento na friga, ela vai dar uma cidadinha, agachamento na friga, ela vai ... Vai pra todas as princesas, vai pra todas as cretinas, vai Dar uma cidadinha Agaixamento na vida e vai É isso que elas gostam pô Só que esse medo Agaixamento na vida e vai Aqui no baile da Marconde as piranha jogaram Cara, no baile do Doze As piranhas jogam na cara Eu nem preciso pitar Que elas me mostram Que essa fase Ela vai dar uma sentada Pros traficante da paga Esse é o Bahia das ES De ponta a ponta na favela é ele É o DJ Gomes, original Baixa nos fluxos, sobe o charia